Olá, tudo bem? Eu me chamo Ronilso, sou do canal Vlog do Ronilso. Primeiro eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aqui o like, ativar o sininho. E se ajuda o nosso canal a crescer, faça com que eu possa trazer mais carros para vocês estarem vendo. Hoje eu vou mostrar uma F1000, ano 85, modelo 86. Muito top, show de bola. O cara modificou ela todinha, ficou muito show. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora, olha lá. Legal, né? Então, nós estamos aqui novamente para filmar essa relíquia. Acabamos de filmar o Diplomata, ano 91. Agora estamos fazendo a visita panorâmica do SF1000, ano 85, modelo 6. Rodão, né? Vou estar mostrando por dentro para vocês também. Rodão. A pintura dela é intacta. Intacta, a coisa mais linda mesmo. Claro que ela foi reformada, mas ficou muito show, né? Vou mostrar para vocês. Aqui é esse veículo. É do proprietário do dono do posto Sem Limite, aqui na cidade de Guiatuba. No entanto, tem o emblema Sem Limite aqui, né? Estou mostrando por dentro para vocês. Banco em couro. Aqui atrás tem som também, sonzeira, né? Banco em couro. Revestimento em couro do painel, todo em couro. Olha só, revestimento do volante. Até do câmbio, revestimento em couro. Muito legal. As portas, tudo revestimento em couro. Olha, vocês verem, revestimento em couro. Muito legal mesmo. Um veículo para quem gosta de relíquia, né? Ele modificou ela todinha, até o teto em couro, né? Muito legal. É só para vocês estarem vendo. Vou entrar na porta do motorista do lado de lá para vocês verem. Aqui, tudo carpetado. Muito bom. Foi muito legal, né? Aqui também o som. Sonzeira com limites, sem limites. Né? Muito legal. Vamos mostrar para ele que abriu o motor. Ele vai mostrar esse motorzão. Coisa de louco. Muito top, né? Coisa de um MWM. MWM, né? Olha. Coisa de louco.